Mas esse é o Xablau de Osasco, sucesso com a mulher Nossa, eu sou doido, só tão porcaralhada No pique da Prozzi, a mulher se amarra Aê, que brosa, mulher Mas esse é o Xablau de Osasco, sucesso com a mulher Esse moleque é próprio, só tão porcaralhada No pique da Prozzi, só tão porcaralhada Sou Mandelão Sou Mandelão Ele que faz desacar a piroca Mão baseada de 30 na mão Pega a visão que o bagulho é doido Olha só o que eu vou te falar Olha só o que eu vou te falar Joga o buceta da melhor forma Mas tu vim já relaxar Não acende o passeado Se tu senta a noite toda, vai Chega a telequinha, moça Vai na rola, senta com a força, vai Chega a telequinha, moça Vai na rola, senta com a força Vai na pinga, ela tá uma desanda Novinha, nós tá ligada Vendo a decisão, roda vinha Sapada na ponte da pinga, ela quer passeada Caralho, vai jogando a bucetinha Os amigos te pegam a doidona Pega a decisão, roda vinha, eu sou foda Senta aqui, calma, o cachorro tá de picha Vai Sexo agressivo Sexo agressivo Pirocão na fute, olha O menor que é envolvido Sexo agressivo Sexo agressivo Pirocão na fute, olha O menor que é envolvido Sexo agressivo Sexo agressivo Pirocão na fute, olha O menor que é envolvido Ela falou que queria poder E que quanto a noite Tô na fute 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 Pira a moça Vai na rola, senta com a força Vai, se eu tirar aqui, minha moça Tô na fute Tô na fute